Cardeal da Esperança foi lembrado hoje. O Senado Federal realizou sessão virtual em memória ao centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, a ser completado nesta terça-feira. O senador pelo Paraná, Flávio Arnes, sobrinho de Dom Paulo Evaristo, foi o autor do requerimento. Cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, destacou o lema de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Esperança em Esperança. Desejo lembrar, como já foi dito também, que ele foi um homem de esperança e seu serviço à igreja e à comunidade humana teve sempre a marca da esperança. Seu lema de Esperança em Esperança é inspirado na Palavra de Deus e serviu de orientação para a vida e a ação episcopal do Cardeal. Dom Joel Portela, secretário-geral da CNBB, relembrou a atuação marcante de Dom Evaristo Arnes no combate à ditadura militar. As memórias relatadas em diversas fontes, dentro e fora do nosso país, nos autorizam a dizer que muitos engajados na luta contra a tortura e o restabelecimento da democracia, devem suas vidas a esse incansável defensor dos mais fragilizados. Padre Júlio Lancelotti destacou a preocupação de Dom Paulo Arnes com a dignidade da vida. Eu tenho muito diante dos meus olhos, Dom Paulo criando a Pastoral do Menor, junto com Dom Luciano Mendes de Almeida, pedindo que a igreja se fizesse presente na vida dos mais abandonados. Assim também a criação da Pastoral de Rua, o Vicariato Episcopal para a População de Rua, que Dom Paulo criou no dia de Natal. Nelson Arnes Newman, coordenador internacional da Pastoral da Criança, é sobrinho de Dom Paulo e filho de Zilda Arnes. Uma vez minha mãe se queixou que alguém tinha feito um abaixo-sinado contra a Pastoral e ela estava muito chateada. Daí ele olhou bem nos olhos e falou, Zilda, se você não tiver oposição, crie. Ninguém é capaz de fazer um bom governo sem ter oposição, sem respeitar a oposição. Você pode rezar para ser uma oposição honesta, mas a gente precisa, precisa desses alertas para mantermos no nosso caminho. A sessão contou com as participações dos senadores Antônio Anastasia, Humberto Costa e Marcelo Castro. Do ex-senador Pedro Simon, da vice-presidente do CONIC, Anitta Suirite, e do Frei Fidêncio Van Bommel, da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Senador Isauci Lucas coordenou os trabalhos de Brasília, organizando as participações virtuais. Vamos ao vivo agora com o cardeal Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo. O senhor Dom Cláudio Hummes foi o sucessor imediato de Dom Paulo Everest Wines. Dom Paulo foi o arcebispo de São Paulo de 1970 a 98 e o senhor foi quem o sucedeu. O que mais impressionou ao receber a gestão da Arquidossese de São Paulo pelo cardeal Hines? É um prazer tê-lo conosco, Dom Cláudio. Olha, foi, na verdade, foi uma surpresa para mim, sempre essas nomeações que vêm de Roma, na verdade, são uma surpresa. E, certamente, como o próprio documento da nomeação dizia, que o Papa João Paulo II, na época, era o Papa, ele dizia que queria dar uma certa continuidade ao caráter franciscano, que Dom Paulo havia impresso no seu tempo de arcebispo de São Paulo. Então, para mim também foi uma alegria muito grande de poder suceder um franciscano com frade meu, embora sejamos de províncias diferentes. Eu sou da província do Rio Grande do Sul e ele era da província aqui de São Paulo. Mas ele, como franciscano, ele também se inspirou muito no seu ministério episcopal. Dom Cláudio, e como foi o trabalho do senhor como bispo de Santo André, final dos anos 70, início dos anos 80, na época das greves do ABC, em tempos de ditaduras militares, com o Dom Paulo, então, arcebispo metropolitano de São Paulo, o cardeal Dom Paulo como arcebispo de São Paulo, e o senhor como bispo de Santo André. Como é que foi essa interação? Nós trabalhávamos muito juntos, nós nos encontrávamos muitas vezes. Eu admirava muito em Dom Paulo a coragem dele e a sua resistência ao regime militar, à ditadura militar na época. E precisava realmente ter coragem para isso. Ele nunca teve medo, nunca teve medo. Além disso, também era um homem que se inspirava muito nessa questão dos pobres. A questão dos pobres, que sempre é fundamental para a igreja, em todos os tempos. Mas em certos períodos, claro, mais ainda. E aqui no nosso Brasil, certamente naquela época, e ainda continua hoje, claro, a ser. Além disso, o seu trabalho pelos direitos humanos, ele foi o grande homem dos direitos humanos. Ele foi o homem também que defendia a democracia. Ele foi alguém que lutou nesse tempo de passagem da redemocratização do país. Então, Dom Paulo inspirava a mim também muito. Certo, ele também respeitava muito a caminhada da própria Diocese de Santo André. Na verdade, Dom Paulo nunca, digamos assim, quis interferir no trabalho pastoral que a gente fazia em Santo André. Ao contrário, ele apoiava, mas ele não interferia de forma nenhuma, apesar de eu me inspirar muitas vezes nele em todos esses momentos daquela época. Já estamos bastante longe daquela época, sim. Por isso também eu penso que merece muito ser lembrado, Dom Paulo. Merece ser lembrado, precisa ser lembrado para que não ocorra de novo tudo aquilo que foi uma época extremamente difícil e que também nos ajude a nós a enfrentar essa memória, a enfrentar os tempos de hoje, que tem os seus problemas próprios, também políticos, mais uma vez. Carjal, Dom Claudio Mendes, foi um prazer tê-lo conosco ao vivo aqui na Rede Vida de Televisão. Um grande abraço, Dom Claudio. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Saúde a todos que nos acompanharam, sim. Muito obrigado. Nós que agradecemos, cardeal Dom Claudio Mendes, ao vivo aqui na Rede Vida de Televisão, no JCTV. Dom Claudio Mendes, arcebispo emérito de São Paulo, sucessor imediato do saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes. Luciana Martins. Muito obrigada, Paulo e a Dom Claudio.